Bem, para quem não sabe, o telemóvel que eu uso normalmente é o OnePlus 6T, estou bastante contente, mas nestas últimas 3 semanas comecei a usar aqui o Note 9 que a Samsung deu e este vídeo é um comparativo entre o OnePlus 6T contra o Note 9. Bora lá! Bora lá! Acho que é a única coisa que esta coisa é útil. Bora! Obrigado! Amos os telemóveis que tenham boas fotografias. Isso ficou logo assim de par. Só que existem algumas diferenças. Começando aqui na câmara lenta, este consegue gravar 960 frames por segundo, só que eu gosto mais aqui do resultado da 720, 480 e mesmo a 1080, a 240 que é as frames que eu gosto mais de usar porque fica uma boa definição. E depois nas filmagens normais, eu acho que aqui o Note 9 tem a tendência de arrebentar assim muito mais os brancos, tem mais saturação que algumas pessoas depois gostam aqui mais do resultado do Note 9, mas em termos de dynamic range, aqui o OnePlus 6T é muito melhor e logo por aí eu prefiro muito mais aqui do resultado do OnePlus 6T. As estabilizações também são iguais, não há assim grande coisa, só funcionam se for abaixo de 1060 frames ou 1080 a 30 frames por segundo. Agora, nas fotografias existem exemplos que eu gosto muito mais do OnePlus 6T e depois existem exemplos que eu gosto mais aqui do resultado do Note 9. Não é nada constante, tanto noturno como de dia. Pensava que aqui o Note 9 com a escolha de duas aberturas mecânicas iria ter resultados melhores aqui que o OnePlus 6T, mas depois vemos que realmente o algoritmo faz uma grande diferença de um algoritmo aqui se calhar da Samsung. Lá está mesmo, aqui a Samsung continua a saturar mais as imagens, mas aqui no OnePlus 6T tem mais brilho. Nas selfies, por acaso, tem estado a gostar mais aqui do resultado do Note 9, sem dúvida. Agora, depois de uma corrida, uma das coisas que eu vou sentir muita falta aqui no Note 9 é que tem som estéreo e eu gosto de ouvir música assim com o telemóvel. Este é o som comparado com o OnePlus 6T. Este é o meu aspecto depois de uma corrida. Não sou patrocinado pelo EDP, por enquanto. EDP. E pelo que eu estou a ver, estou a fazer os dois bom trabalho. Eu, por acaso, aquilo que eu estou a ver, estou a gostar mais da filmagem aqui do Note 9. Vocês confirmam aí em casa? E o Filipe aí da edição. Tem ambos também uma coisa muito boa, é que conseguem fazer estabilização da imagem a filmar com a câmera da selfie. Boa! Isso é bom! Está aprovado, Tesla? Agora, aqui a característica que eu tinha mais curiosidade e acho que é a única razão para as pessoas depois escolherem aqui o Note 9 e acho muito bem, é aqui a caneta e a possibilidade depois de, em diferentes apps, vocês conseguirem configurar aqui um botão que tem, mas depois podem fazer um toque ou apenas dois toques. No caso de ser depois a aplicação de fotografias, basta ser depois assim um toque e ela tira depois assim fotografia, podem pôr depois assim num tripé, já utilizei por acaso assim uma fotografia assim de família. E depois se eu der dois toques, começa a gravar. Mas não fica só por aí, quando vocês tiram assim a caneta, aparece estas quantidades assim de menus todas, em que depois vocês podem escrever em cima daquilo que depois aparece aqui no ecrã, que é muito giro, já mostro. Tirarem assim umas notas, abrir aqui uma aplicação que depois ensino-vos a desenhar. Acho excelente isso e se vocês tiverem à procura de uma característica dessa no telemóvel, esta é a única escolha e pode já ficar aqui o review. Agora, depois também podem fazer umas coisas engraçadas, depois passo aqui algumas imagens aqui dos meus amigos, vocês podem fazer isto na cara deles e pronto, é giro. Eu sei, constalei assim no termo quando eu tinha 14 anos. Está bem, vamos a outras coisas. E agora, em termos de performance, o OnePlus 6T é muito mais rápido e tem resultados mais rápidos a um One Tuntum em relação aqui ao Note 9. E é uma coisa que eu estou sempre a frisar aqui no canal. Tipo, o Snapdragon 636, que tem resultados 130 mil no One Tuntum, é mais que suficiente para 90% das pessoas. Mesmo para jogos, é pá, corre tudo. Demora, mas é mais tempo. E realmente, eu notei quando passei aqui para o Note 9 que abrir as aplicações é uniquinho nada mais lento a abrir aqui em relação ao Snapdragon 845. Este deve ter o Exynos 9, qualquer coisa, estou a pôr aqui. Nada que faça assim grande confusão, corre os jogos todos, tens aqui também o Fortnite que já se podem jogar. Uma coisa que eu notei e irrita-me é o desbloqueio, porque aqui vocês têm desbloqueio facial e com a retina. E em comparação aqui com o OnePlus 6T, vejam só a diferença. Um, dois e... Este parece já automático, parece que sente. Atenção, o Note 9 é mais seguro por causa da leitura de retina, mas... Essa leitidão para mim é pá, chateia. E mesmo a impressão digital que eu tinha aqui na parte traseira, este é no ecrã. Um, dois e... Este é mais rápido, o OnePlus 6T. É que é muito mais rápido. Acho que já não tinha um telemóvel com impressão digital tão lento como aquilo do Note 9. Está bem. Agora não é só a parte negativa. Uma das coisas que eu gosto muito e só tendo realmente o telemóvel na mão. Se eu fizesse aqui o teste com aqui este medidor, o OnePlus 6T até era capaz de ser mais alto. Só que não interessa aqui nada e este teste às vezes, para acaso, parece que estou-vos a induzir em erro. Ser dual speaker e alto, é pá, é uma experiência completamente diferente. Quando estou a ver algum vídeo assim no YouTube, não tem nada a ver aqui com o facto de eu estar sempre a fazer assim aquela conchinha aqui nos speakers aqui no OnePlus 6T. Excelente, excelente. Ganhas praticamente dois pontos em relação aqui ao OnePlus 6T. Dual speaker. Ótimo. Quero mais. Este... ... 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 É brutal. O botão Bixby. Acho que não deveria de existir ponto final. E eu explico porquê. É assim, tive que instalar aqui uma aplicação, Bixby Action, não sei se estão a ver, em que eu substituí aqui o botão de Bixby por um flash. E dava para escolher depois assim mais coisas. O Bixby estar aqui ao pé da parte dos volumes aqui do lado esquerdo, a quantidade de vezes que o carreguei e queria baixar o volume de um vídeo e depois carrega no Bixby e vai para a aplicação, tem que voltar para trás. Eu digo-vos porque é que eu acho que os botões dos assistentes são ridículos e eu acho que não deviam de existir em nenhum telemóvel, seja ele da Google, da Apple, seja lá o que for. Porque, assistente, eu quero alguém que realmente trabalha para mim. E aqui o assistente não acha que trabalha para mim. E eu mostro aqui com este pequeno exemplo. Pronto, vocês têm sempre o telemóvel assim na mão e querem agora fazer aqui com que o Bixby abra um vídeo qualquer no YouTube, não é? Ei Bixby, Open Flip View in YouTube. Pronto. Fez aqui Sleep View no YouTube. Temporizei agora este momento, não é? Agora vou fazer a mesma coisa, eu abrir o YouTube. Um, dois e... Pronto, já está. É assim, eu nem estou aqui a criticar o facto de que ele só está apenas em inglês e não dá para ser ainda em português, não. É que não são ainda eficientes ao ponto de me facilitar o trabalho em coisas. Seja eles de agenda, seja ele de abrir assim aplicações, telefonar assim a alguém. Eu vou ser sempre mais rápido a fazer isso com o telemóvel assim na mão do que tendo esta assistente. É assim, o único exemplo que eu vejo que realmente isto podia ajudar era eu estar assim com o telemóvel assim pousado. Espera aí. E eu estou aqui com o computador aqui ao lado a fazer o que seja o que for. E depois lembram-me. Epá, olha, quero ligar assim a alguém. Ei Bixby. Phone Mom. Precisas desbloquear o telemóvel para fazer esta opção. Logo aí é parvo. Se eu vou desbloquear o telemóvel, pronto, agora não vou estar aqui a dizer. Epá, faz isto e tal. Pronto, não. Se eu tivesse a fazer depois assim as pesquisas, já estava logo a ser muito mais eficiente. Ou seja, isto atrasa-me a vida, não me poupa tempo, que era o que eu gostava que fizesse. Ao contrário de um assistente que vocês tiverem em casa, no caso que eu tenho do Google Home, que já vou fazer depois um vídeo sobre isso, em que eu estou sentado num sofá, digo Ok Google, turn on the lights. E ele começa depois a tocar. Ah, mas aqui também tenho. Ok Google, play some music. Alright, here's some music on Google Play Music. Isto ajuda-me. Pronto, não preciso estar a fazer isto. Isto. É um assistente. Isto. Não é. Por isso esta parte do vídeo não é uma crítica somente à Samsung, é todos aqueles que dizem assistentes. Enquanto não falarem connosco assim, tipo, como uma assistente verdadeira, eu acho que isto ainda não serve assim de grande coisa. Está bem. Desculpem apanhar esta série. E depois havia outra coisa que eu também queria falar, que vocês podem comprar depois uma doca aqui no Note 9, tanto no S9 e o S8 também já tinha. Depois vocês transformam isto num computador fixo em casa, ligando assim ao monitor. ao longo dos tempos de outros reviews que eu tenho estado a ver, também é outra coisa que acho que ainda não serve de nada. Porquê? Não substitui um computador. Tem realmente uma tela maior, ou depois podem fazer uma apresentação, PowerPoint, neste caso utilizando a pen. Neste caso é uma exceção. Mas no meu caso, em que o computador é para edição e mostro outras coisas assim de produtividade mais exigentes, estes telemóveis e o processador que eles veem ainda não conseguem substituir isso, por isso vou ainda ter que ter sempre um computador para essas coisas, essa produtividade, e este para telemóvel e alguma produtividade que cada vez mais fazemos assim nos telemóveis e que eu acredito que qualquer dia vai realmente substituir o meu portátil. Espero bem que sim. Agora, duas coisas positivas neste em relação aqui ao OnePlus 6T e duas coisas negativas. Duas coisas positivas é que ainda tenho depois aqui o headphone jack, o Note 9 também é completamente à prova d'água. Não me orgulho, tem que fazer um computador. Não me orgulho, não me orgulho. Não me faço aqui estar a mergulhar um telemóvel dentro d'água. A sério, faz-me um boé da confusão. Só que depois, ainda tenho aqui, vejam isto, versão Android. 8.1 2019, isto já não devia estar a receber as atualizações já para o Nugget. Já se está a falar aí do Android Q, que já vem aí. Eu pensava realmente que aqui ia receber o update para 9.1, mas não. E por causa disso, ainda não tenho os gestos. Ainda tenho aqui os botões que se escondem aqui em baixo. E logo aí, passar desta. Espera, aqui os botões ainda físicos. Epá, é um deal breaker. Porque em cada coisa que eu tenho que estar a fazer, tenho que estar a fazer sempre duas vezes. Duas vezes para aquilo aparecer. Duas vezes para a barra aparecer, para voltar para trás ou para ir para o home button. Mais uma coisa aqui positiva aqui para o Note 9, é que podem expandir a memória com mais um cartão micro SD. E este aceita até 512 GB a mais. Podem ter um terabyte aqui neste telemóvel. Já está a ficar perto realmente de um computador. Ou seja, conclusão. Vou realmente tirar agora o cartão deste telemóvel. E passar aqui para o OnePlus 6T. Só que, vou estar aqui pelo menos mais um dia para conseguir-vos dar uma opinião sincera. O que é que é agora voltar para o OnePlus 6T. E qual é que eu escolhia, tendo em conta que o Note 9, já houve aí valores em lojas, que vendia por 599€. Ou seja, muito parecido aqui com o OnePlus 6T. A escolha vai ficar assim complicada. Está bem? Vá! Ok, só tinha uma coisa que eu me esqueci. A bateria deste é de 4000 mAh. Aqui do OnePlus 6T é de 3700. Fiz aqui um teste, deu-me cerca de 6 horas e fiquei com 20%. Por acaso estava a esperar assim demais. Pode ter sido aquele teste, tinha que fazer mais. Acho que, no fundo, estas três semanas notei que a bateria tinha um bocadinho mais aqui neste. Ponto final. Com o lançamento do S10 aí à porta, com novos chips, acredito que vai ser espetacular. Câmaras melhoradas e essa coisada toda. Acho que vai ser dos primeiros telemóveis que vai ter a primeira bateria de grafeno. É pá, se for isso é bombástico. Telemóveis antigos como este já estão a baixar bastante o valor. Mas digo-vos uma coisa, só de passar a utilizar aqui o OnePlus durante uma noite, é pá, senti um certo alívio principalmente pelos gestos. Mas como eventualmente vai chegar aqui os gestos também aqui ao Note 9, acho que não vou pegar aqui na conclusão em relação a isso. Vou fazer assim por dois quadros. Vantagens do Note 9. Bateria. Caneta. Som. O painel. Amoled. É melhor, só que este tem mais tela, por isso acho que aí é um empate. Tem entrada 3.5. Há prova d'água. Pode expandir também a memória. Pronto, aqui do OnePlus 6T é mais rápido. Tem impressão digital aqui na tela também mais rápido. Em termos de câmeras fotográficas acho que ganhou, mas por uma ligeira vantagem. Embora aqui umas fotografias noturnas, pronto, é ela por ela, mas uma ligeira vantagem aqui. Incluindo aqui os gestos, mesmo o sistema operativo de Oxygen é dos sistemas operativos que eu mais gosto. Aqui a Samsung, opá, quer pôr muitas coisas às vezes e torna mesmo a experiência ligeiramente mais lenta. Ah, e depois tem aqui o botão físico em que vocês podem pôr no silêncio e pôr assim o som, que é bastante útil se vocês não precisam estar a olhar para o telemóvel para depois... Pau, está no silêncio. É pá, a sério que eu continuo impressionado aqui com o Honor Plus para chegar a esta fase e estar indeciso, havendo claramente mais vantagens aqui no Note 9. Mas vejo que a única justificação para isso é o software, porque o resto ia e ficava muitíssimo bem servido aqui com o Note 9 e depois tinha a caneta que eventualmente dava-me jeito. Não, eu acho que ia para o Note 9, tem claramente mais coisas que... E o facto de ter a caneta posso fazer esta quantidade de brincadeiras assim que depois posso ter aqui no canal, era justo. Bem, espero que tenham gostado, não tenho feito assim tantos vídeos porque a malta aqui em casa tem estado sempre doente e eu tenho tido pouco tempo e pronto, isto é quando posso. Eu gostava, acreditem, eu tenho ideias para fazer vídeos todos os dias. Gostava, mas não consigo. Espero que tenham gostado. Malta, vem mais vídeos. Tchau!